Música 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 Você ganhou E não lhe nasce do sol Você ganhou Eu venho a pintar Você é genouxista Em suas divindas Com o povo do Brasil Você é genouxista Crêvei a pintar Crêvei a pintar Crêvei a pintar A viagem da pintar Tá sério A CIDADE NO BRASIL Amém. Música Música Música